Você tá achando que é fácil filmar? Filma, rapaz! Tá filmando? Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte aí que vai estar no canal Estou aqui com o modelo Matheus É modelo, não é cobaia não, tá bom pessoal? Ele falou que quer um cabelo não muito baixo Então eu vou analisar o rosto dele E mostrar pra vocês um corte que combina, tá bom? Você tem noção de um corte? Você já escolheu um corte aí pra eu fazer ou não? Eu gosto mais alto nessa parte de cima Na lateral é mais baixinho Mais baixo? Mais baixo Deixa eu analisar o formato do teu rosto Estou aqui com as minhas plaquetes O rosto dele Pode observar bem Um hexagonal de base reta Tem uma linha mais reta na parte superior E uma inclinação aí no queixo Vamos lá Isso aí Pessoal Vamos lá Se você gostar do vídeo Você compartilha Não esquece aí de se inscrever no canal E ativa aí o sininho Pra vocês receberem todo o nosso material Tá bom? Então solta a vinheta Como eu falei pra vocês Eu vou trabalhar um corte com um tupete um pouquinho mais alto E aqui onde está o topo Eu vou deixar um pouquinho mais baixo Só que primeiro eu vou trabalhar com a máquina 4 Na nuca Que é o primeiro ponto Segundo ponto Seguimento E eu vou explicando pra vocês Tá bom? Então vamos lá Estou com o pente 4 Pente 4 alto Não vou subir muito Vou tirar mais ou menos aqui na direção do cipital Trabalhando o primeiro ponto Lembrando vocês Que eu trabalho sempre seguindo as pontuações Da cabeça Qualquer coisa Se tiver alguém aí com dúvidas É só deixar nos comentários Que a gente vai respondendo Tá bom? E eu quero mostrar pra vocês também Como começar um corte Usando ângulos de 90 graus E depois eu vou diminuindo pra 45 Pra o tupete ficar maior Ó, trabalhei o primeiro ponto Que é a nuca Com o pente 4 alto Vou trabalhar o segundo ponto Lembrando vocês Que os modelos aqui São modelos do dia a dia Que já estão acostumados a cortar o cabelo Com a gente Sem friscurite Como se diz Meu câmera São cortes do dia a dia Mas com muitas técnicas Ó, trabalhei com o pente 4 Agora eu vou tirar E colocar o 3 O pente 3 Eu vou trabalhar só No pezinho Ó, mais ou menos Um, dois dedinhos Só pra... Ficar fácil pra fazer o pezinho Depois Talvez você pense Ah, por que não passa Uma, dois, uma, um Aí fica legal É... Porque o meu cliente O meu modelo Não gosta, pessoal Como eu falei pra vocês São clientes do dia a dia Nós temos que respeitar É o gosto do cliente Mesmo analisando aí O formato do rosto A personalidade E o temperamento Nós temos que ter um respeito Aí com o cliente Porque é o cliente Que paga É... As nossas contas Desculpa falar isso pra vocês Porque o cliente aqui é É um modelo Que a gente já está acostumado A cortar o cabelo Eles são os nossos patrões São vários patrões, né Beleza? Passei a três na... Na lateral Só na parte inferior É isso aí Agora eu vou limpar O meu cliente Vamos lá É... Tem muitos internautas Que perguntam Toninho Ensina a fazer os encaixos Vocês conseguem perceber Que eu passei a quatro aqui Aí ficou essa marcação Esses encaixos É muito fácil pra você fazer É só você usar essa técnica É... Usando os dedos Na vertical Olha só E não tirando o comprimento Da parte inferior Você vai cortando Aí você consegue encaixar Todas essas mexinhas Vai observando aí, pessoal Olha Na vertical Sempre cortando Na vertical Aí você vai fazendo Todos esses encaixos Vou virar um pouquinho Continuação Lembrando que o ângulo É de 90 graus Pessoal Olha Muitos já perguntaram Pra mim também E esses ângulos Como que usa É só você direcionar As mexas Em 90 graus Olha Você vai cortando Só que posicionando Sempre os dedos Na vertical Aí você vai tirando Aquela marcação Da parte inferior Com a superior Aí fica uma leve Marquinha Depois É só tirar Com a tesoura Desfiadeira Que é essa tesoura Aqui Aí você consegue Deixar os encaixos Perfeitos Tá bom Então vamos lá Agora eu vou trabalhar A parte superior O ponto 4 Eu trabalhei Os três pontos Anterior Agora o ponto 4 É mais ou menos Nessa direção Elevando as mexas Em 90 graus Vou cortar em linha Linha reta Só que eu quero Esse tupete maior Se eu quero Esse tupete maior Pode observar Que eu usei Três dedos aqui No ângulo De 90 graus Eu quero diminuir O próximo ponto Puxei Eu consigo ver Minha mecha guia E vou colocar Meus dedos agora Em 45 graus Não está em 90 graus Aí eu consigo Deixar a mecha De trás Um pouquinho Mais baixo Aí eu vou diminuindo 45 Agora 40 Agora 35 graus Pronto Puxei pra trás Esse tupete Vai ficar maior Vamos lá Pra vocês entender Ó Primeiro Primeiro Segundo Terceiro Quarto Agora o quinto ponto Ó 90 graus 90 Vou puxar Um pouquinho Pra trás Ó 45 graus 40 E 35 Beleza? Quando eu pentear Esse cabelo pra frente O tupete vai ficar maior Agora eu vou no sexto ponto Ó 90 graus Linha reta 45 Um pouquinho mais atrás 40 E 35 graus Penteei Olha como o tupete ficou maior O tupete ficou maior aqui E a parte de trás Um pouquinho mais curta Lembra daquela técnica aqui Divide o cabelo no meio Assim E você vai trabalhando 35 Depois você vai subindo Ó Olha só E aqui o tupete Fica maior É isso aí Então vamos lá Trabalhei O sexto ponto Agora o sétimo Do lado esquerdo Aqui ó 90 graus 45 40 E 30 Tá vendo que meus dedos Estão mais baixos Agora no oitavo ponto Lado esquerdo 90 graus Ó 45 40 35 Isso aí Trabalhei O oitavo ponto Agora eu vou virar O meu modelo Eu vou trabalhar o nome Olha o nome Nessa direção Aqui ó A conexão da parte superior Com a inferior Eu vou fazer uma curva Nos dedos Seguindo o formato Da cabeça Pra eu dar esse encaixe Aqui Do topo Olha só A continuação Isso aí Agora eu vou pentear Pra frente E finalizar Os encaixes Da mecha Esses encaixes Aqui Onde eu cortei Na vertical Pra eu trabalhar Essas laterais Aqui Vou ter que trabalhar Com a tesoura Desfiadeira Que é essa tesoura Aqui Vamos lá Baixa um pouquinho Só Vou fazer um pente corrido Essa tesoura Vai tirando Todas as Marquinhas Olha Olha como vai encaixando Olha que Belezinha Olha só Isso aí Eu vou encaixando As mechas Pessoal Tem uns Internautas Que sempre Entra lá No meu Whatsapp Ou talvez No canal E pergunta Sintoninho Você coloca Essas plaquetes Pra ver O formato Do rosto Mas o corte Não é o cliente Que escolhe É do gosto Dele Olha Eu vou ser sincero Pra vocês Vocês só vão entender Depois que vocês Fizer Um curso De visagista E você Aprofundar No visagismo Você começar A fazer As suas propagandas Que você É um visagista É Os clientes Já vai No seu salão Na sua barbearia Procurar você Porque você É um visagista Então Ele sempre Pede opinião É pro cabeleireiro Ou barbeiro Que é visagista Estão entendendo? Os meus clientes Eles já chegam aqui E falam Ah Toninho Faz aí o que você acha Que combina Com o meu rosto É assim que funciona É assim que Que um visagista Trabalha Eu sei que tem Alguns clientes Que falam assim Ah Toninho Eu gosto assim Claro que eu vou cortar O jeito que ele pedir Só que eu vou dar Uma opinião Vou mostrar pra ele Um trabalho Que combina com ele No próximo corte Quem sabe Se ele não resolve Ele fazer Resolve fazer Do jeito que Combina com o rosto dele Beleza? Agora eu vou fazer O acabamento E dar uma desfiada Na parte superior O acabamento Que eu falo Só com a tesoura Por enquanto Vou mostrar pra vocês Eu puxo um pouquinho Pra frente E faço assim Tirando Essas pontinhas Que estão passando Eu não gosto De subir Muito Aqui Na orelha Fazendo aquela Curva Ao redor Da orelha Eu gosto De aproveitar Bem o pezinho Pra ficar melhor Mais bonito Do outro lado Vamos lá Vou pentear Pra frente O cabelo Matheus É muito fino Dei a impressão Que tem até Umas falhas Mas é porque É muito fino Pessoal Sabe qual O melhor corte Sabe qual Que é o corte Perfeito É aquele corte Que o cliente Gosta E volta Todo mês Pra fazer Que o cliente É o nosso patrão Então nós temos Que caprichar É isso aí Agora Eu vou trabalhar A parte superior Vou dar uma desfiada Depois eu passo A maquininha Vou dar uma olhadinha No cabelo dele Pra A tesoura Correr melhor Eu vou dar uma desfiada Com a tesoura Fio navalha Essa tesoura aqui É uma tesoura lisa Mas eu gosto muito De desfiar Desfiar o cabelo Com ela Vou trabalhar O primeiro ponto Da parte superior Ó Vou dar uma desfiadinha Pra dar mais leveza E o cabelo Ficar mais em pé Quando passa um gel Estou no sexto ponto Estou no sexto ponto Pra gente ficar ligado Pra gente ficar ligado Aí no corte Isso aí Vou trabalhar Aqui atrás A parte de trás Dá uma desfiada Não muito É só pra dar uma leveza Agora Agora eu vou fazer O pezinho Quero aproveitar Bem o pezinho Do cabelo Dele Pra combinar Também Com o formato Do rosto E o formato De pescoço O pescoço Dele é grosso Não sei se deu Pra observar Aí ó Pode observar Que o pescoço Dele é bem grosso Ó Eu vou diminuir Um pouco mais Afinar o pescoço Do Matheus Isso aí Eu posso trabalhar Uma linha reta Vou trabalhar Primeiro Uma linha reta Próximo Passando a maquininha dá pra observar melhor o pescoço dele como é grosso, tá vendo? Então eu vou diminuir um pouco pra combinar aí com o formato da cabeça. Eu vou fazer mais quadrado, pra não arredondar, porque quando arredonda dá a impressão de um pescoço mais grosso ainda, eu vou arredondar as quinas. Depois eu vou passar a gilete também, pessoal, desse lado aqui. Então eu vou passar a gilete. Pessoal, eu sei que tem internautas aí que trabalham muito bem também, que fazem vídeos. Se tiver alguns vídeos interessantes, quiser me marcar, pode marcar também. Eu gosto de aprender, não só ensinar como aprender também, tá bom? Isso aí, depois eu faço a gilete, eu vou fazer a costeletinha aqui, ó. Eu chamo de costeleto. Não sei se tem outro nome. Meu pente tá quebrado aqui, mas eu gosto tanto dele. Aí, do outro lado. Com a gilete eu consigo fazer uma linha mais precisa, tá bom? Com a gilete. Vou virar aqui Cadeira 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 Cadeira